E aí galera do Smash, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje eu passei o dia inteiro pensando no que eu vou gravar pro canal Então eu fiz uns vídeos, mas não ficou bom Eu fiz uns treinos, ficou bom Eu fiz umas passadas, não ficou bom Aí eu fui e perguntei pra colega minha O que eu vou fazer? Eu perguntei uma ideia pra ela, né? Ela disse, sei lá, não sabia de nada também Ela tava na mesma missa que eu E ela falou, pede pros seus inscritos mandar o desafio pra você Eu falei, não, não vou fazer isso não, vai dar merda Aí eu falei, lógico que eu vou fazer Aí veio na cabeça, vou pedir um desafio Então já tô pedindo a vocês Manda alguma coisa nos comentários Me manda um desafio pra eu fazer Aí eu tive uma ideia, eu vou fazer disso uma série Né? Né? Aí toda semana, eu vou escolher um dia da semana Um dia bom da semana Pra eu fazer um desafio Né? Top Inclusive, se você já quiser comentar um desafio embaixo Eu tô aceitando Porque, gente, minhas ideias tá ficando Tá esgotando Um dia vem, outro dia não Tá ficando bom Um dia fica bom, um dia não fica não E é isso aí, galera Beleza? Manda esse desafio pra gente O que a gente tá fazendo Pra gente gravar Que vai ficar show de bola É isso aí Inclusive Hoje é que dia? Hoje é terça? Isso mesmo, terça Sexta-feira Já tem um desafio pra gente fazer Aqui na cidade Tem um patrocínio Top E é isso aí, galera Já dei seu desafio aí Que Mais fazer tudo Não tiver nessa bagaça aí Shazam, falou E é nóis Bom, saímos Sai aí, diabo Vem cá, tá gravando aqui Vem cá Vem cá, moço Sai aqui Vem cá Tá com medo? Tô gravando aqui Bom Bom Feliz ano, meu povo Tá Tô tirando até uma foto Não, sai mesmo Tô feliz ano Você Né, feliz 2018 E é só isso aí mesmo Isso Nós tá indo ali agora, né Na casa da minha tia Que a minha mãe tá lá E eu vou trollar ela agora, né Minha irmã tá ali em casa ali agora Ela não sabe não Eu vou lá na minha mãe Vou chamar Falar Mãe, aconteceu uma coisa séria ali agora Verão que ela tá doidinha Pra conversar com a senhora Aí as duas Nenhuma das duas sabe Aí eu vou chegar lá Falar pra minha mãe Já vou adiantando Falar que Verão Que ela tá grávida Do namorado dela Minha mãe já é muito cismada com isso E quando eu chegar lá Eu vou falar Porque eu tenho mais dois aqui Comigo aqui pra ajudar, né Pra dar uma disfarçada Eu vou chegar lá E vou vindo aqui até lá Ver a reação da minha mãe Vou ver o que que minha irmã vai fazer Quando chegar lá E Então daqui a pouco Nós chegamos lá Eu tô falando Não é nada Oi Oi parceiro Bom Bom E joia Bom Feliz ano Eu tô pra você Eu também Eu tô pra você Eu tô pra você Eu tô pra você Então você gravou aqui, né Feliz ano Feliz ano Feliz ano Você também tá feio Eu tô pra você Eu tô pra você Eu tô pra você